Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você, e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei, saudades eu senti Partindo, e as vezes eu deixei Você me vê chorar, sorrindo Sei tudo que o amor, é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo De frente pra você, e as emoções se repetindo Em paz com a vida, o que ela me traz Na fé que me faz, otimista demais Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você, e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo Às vezes eu deixei, você me vê chorar sorrindo Sei tudo que amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Te chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi